Fala, trilheiros! Tudo bem com vocês? Bom, na aula de hoje, nós trataremos sobre o tema das razões de implementação da audiência de custódia no Brasil. Vamos juntos? Bom, a pergunta que todo mundo se tem é por que só em 2015? Vou fazer uma série de provocações aqui sobre o tema. A Convenção Americana de Direitos Humanos foi ratificada pelo Brasil em 1992. A audiência de custódia só foi implementada de um jeito estruturado e unificado no Brasil só em 2015. Puxa, demora, né? Por que demorou tanto? Bom, de acordo com os dados do DPEM, em 2019, o Brasil tinha mais de 750 mil presos, quase metade em regime fechado. Por outro lado, existem no Brasil apenas 461 mil vagas, para você ver como está faltando vaga. A conclusão que se tem é o Brasil prende muito, o Brasil prende rápido, e o Brasil não tem mais estrutura física para deixar tanta gente presa. Alguma coisa tinha que acontecer. Só para vocês terem um parâmetro de comparação, o Brasil é a terceira maior população prisional do mundo, perdendo apenas dos Estados Unidos e da China. Para vocês terem ideia, quando eu gravei esse, a segunda vez que eu gravo aqui no Trilhante, um curso sobre audiência de custódia. Na primeira vez que eu gravei, o Brasil era a quarta população prisional, estava atrás da Rússia, quando o Brasil passou a Rússia. É muita gente presa. Para entender o ritmo de encarceramento que está acontecendo, esse aqui é um gráfico do ano 2000 ao ano de 2014. Olha como aumentou. O Brasil pula de 260 mil presos para 600 e poucos mil presos. Não tem cabimento. E em 14 anos, o índice de encarceramento subiu 167%. Já em 14 anos, a população brasileira aumentou só 15%. Então, está um ritmo assustador de encarceramento no Brasil. E, para vocês terem ideia sobre os presos provisórios, aproximadamente 35% dos presos no Brasil, eles não têm condenação definitiva. Então, eles estão presos por conta da segurança do processo. Essa é a segunda pior média mundial. O Brasil só perde da Índia. E já que a gente está falando de países que chutam o bote com o sistema prisional, na Índia, 69% dos presos eles não têm condenação definitiva. Olha o tamanho do problema que é na Índia. Mas aqui a gente está falando do Brasil que também é um problema. É a segunda pior taxa do mundo. E um dos objetivos da audiência de custódia é reduzir o número de presos provisórios, colocando o juiz e o preso cara a cara de uma forma em que mostre para o juiz a humanidade desse preso e reduza a quantidade de prisão provisória que muitas vezes, na correria do dia a dia, elas são definidas automaticamente. Ah, o cara foi preso em flagrante, já converte em preventiva e vida que segue. Então, um dos objetivos da audiência de custódia é reduzir a quantidade de prisões preventivas desnecessárias. Combinado? E, galera, infelizmente, as consequências dessa superlotação, dessas eventuais conversões automáticas de prisão em flagrante preventiva, isso gera o quê? Gera essas cenas de barbárie que a gente vê sempre nos noticiários, nas cadeias. É motim, é briga, é massacre, é rebelião. Então, não tem como esse sistema prisional continuar dessa forma. Para quem é mais adepto dos direitos humanos, a gente pode sempre defender a tese de que existem muitas jaulas em zoológicos no Brasil que são muito mais salubres do que as penitenciárias nas quais ficam seres humanos. E mesmo para aqueles que defendem uma posição um pouco mais de direita, que entendem que, ah, se o preso estava aqui fora, a pessoa resolveu cometer um crime, a cela é essa, estava ciente, se vira. A gente sempre tem que entender que o papel da penitenciária é reeducar a pessoa. E que uma hora ou outra, como não tem prisão perpétua no Brasil, essa pessoa vai sair da cadeia e voltar para a sociedade. Se essa pessoa viveu que nem um animal durante a penitenciária, você acha que ela vai voltar como para a sociedade? É óbvio que a taxa de reincidência vai ser alta e essa pessoa que acha que está certo o sistema penitencial ficar desse jeito pode se tornar a próxima vítima desse preso. Sempre tem que, a gente tem que pensar bem naquilo que a gente vai falar, né? E aí, galera, o estado de coisas inconstitucional foi a consequência dessa bagunça, desse horror que é o sistema penitenciário no Brasil, gerou a declaração do estado de coisas inconstitucional. O que que, onde que foi declarado esse estado? Foi nos autos da DPF 347 de 2015. O estado de coisas inconstitucional é um instituto jurídico do direito colombiano no qual a Suprema Corte, a Corte Constitucional de um país, ele declara que alguma parte daquele estado por inércia estatal acaba gerando uma série de violações em massa dos direitos humanos. Então, é exatamente o que acontece no sistema prisional do Brasil. O PSOL, o partido político, ele ajuizou a DPF 347 em 2015 e ele fez uma série de pedidos. Liminarmente, o STF deferiu apenas dois. Primeiro, o STF declara o estado de coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro. E depois, com uma forma de dar mais concretude às soluções, o STF determinou o descongestionamento, descontingenciamento das verbas do Fundo Penitenciário Nacional, que era uma verba que estava reprisada. O STF autorizou que fosse usada para a melhoria das cadeias públicas no Brasil. E a segunda determinação foi que a audiência de custódia fosse implementada no Brasil no prazo máximo de 90 dias. Então, em razão do estado de coisas inconstitucional, no qual as cadeias estão em péssimas condições sanitárias e tem muita gente presa, a audiência de custódia é uma forma de tirar da cadeia, não abre geral e vamos embora. Não, é ver na cadeia objetivamente quem precisa estar lá e quem não precisa, seguindo os critérios da legislação. Combinado? Bom, galera, encerramos mais uma aula. Muito obrigado, até a próxima.